E aí pessoal, Farias do Fotografia para Farias, estou aqui na feirinha do Piranji, do Cajueiro, maior cajueiro do mundo, feirinha bastante grande pessoal, tem muita opção, vários tipos de produtos, Muita coisa mesmo, para vocês conhecerem um pouco aqui, feirinha de artesanato Cajueiro do Piranji Acompanha aí pessoal, se inscreve aí no canal Fotografia by Farias, aqui é o Farias, e aí pessoal, estamos no maior cajueiro do mundo, vocês acreditam que isso é um cajueiro só? A entrada pessoal custa R$8,00 por pessoa, meia, e pessoas né, quem tem direito a meia fica R$4,00 né, Esse é o valor da entrada, agora vou mostrar para vocês toda o gigantesco desse cajueiro E aí pessoal, vamos fazer um tour aqui no maior cajueiro do mundo, me acompanha, Fotografia by Farias, aqui eu sou o Farias, Acompanha a gente aqui nesse passeio, Piranji, Piranji pertence a Parnamirim, Rio Grande do Norte, o município de Parnamirim, e tudo isso por incrível que pareça pessoal, é um cajueiro só, gigantesco né pessoal? E aí pessoal, dando continuação aqui, vou mostrar todo o gigantesco desse cajueiro, Dá a impressão que tem uns 50 pés de cajueiro aqui, mas como eles falam né, é um pé só né, Aqui é o tronco principal pessoal, aqui é a origem dele Vamos lá, dá uma passagezinha, machucar a cabeça Daqui a pouco eu vou mostrar a parte de cima para vocês verem, para vocês terem uma noção do tamanho que é isso aqui E outra coisa né, ele não para de crescer né, está sendo podado né, sempre está sendo podado porque se não atrapalha as vias né, As vias tanto na direita como na esquerda, tem as vias, o fluxo de veículo né, se não cortar, não tinha como passar carro, nenhum dos outros lados É o setor onde você pode tirar foto, a pessoa fica aqui ó, tira uma foto e leva de recordação né Aqui vem gente do mundo inteiro pessoal, todos os dias recebe gente do mundo inteiro Agora vou subir e mostrar a parte de cima para vocês Aqui está uma plataforma para a pessoa subir, vamos lá subir né, estamos subindo para mostrar a parte de cima para vocês pessoal Se inscreve aí no canal, dá um like, acompanha a gente Bastante alto aqui Pode acreditar pessoal, tudo isso aqui é um cajueiro, o único cajueiro Olha pessoal, a gente está aqui em frente ao tronco principal do cajueiro né, todo cajueiro tem uma raiz principal Essa raiz ela foi identificada aqui mesmo, chega aí de 20 a 25 metros de profundidade Hoje esse cajueiro está ocupando uma área aqui de 9 mil metros quadrados, continua crescendo ainda, cresce meio metro quadrado por ano Está com 134 anos de idade, é uma idade aproximada e produzindo novembro, dezembro e janeiro são os três meses que ele produz E toda essa produção ela fica para os visitantes, os jardineiros colhem, mas distribuem para as pessoas que vêm visitar o maior cajueiro do mundo E aí